Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Giovanni Ratim para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão extraordinária, que se inicia às 15 horas e 58 minutos e foi encerrada às 17 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Giovanni Ratim, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos funcionários que, de fato, fazem com que esta casa funcione de verdade. Boa tarde, presidente Valdo Seaza, que preside essa honrosa casa neste momento, Marquinha aí na mesa, e todos os parlamentares que nos assistem pela TV Alerje e a população. Eu, primeiro, quero iniciar a minha fala, presidente, dizendo com muita propriedade que cheguei aqui nesta casa em 1996 como assessor do então deputado estadual, pedetista, a pessoa que me inseriu na política, deputado Carlos Correia, que conhece o regimento interno muito bem desta casa, que foi líder do governo, então, na época, do saudoso, eterno governador Leonel de Moura Brizola, que foi secretário de várias pastas e nunca teve as suas mãos envolvidas em escândalos, deputado Carlos Correia. E ontem, presidente, eu resolvi fazer uso dessa tribuna porque na questão de ordem, falando sobre a PL que estava naquele momento em votação 57 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, o nosso regimento interno não permite que a gente passe na questão de ordem por dois minutos. E eu confesso que eu nasci no berço brisolista, minha mãe foi interventora de Leonel de Moura Brizola, professora Almerinda Leite de Abreu, que tinha dois concursos públicos para o Estado e deu aula há 30 anos no Estado do Rio de Janeiro, na rede estadual. Ela assumiu essa incumbência de ser interventora de Brizola e meu pai também, seguidor de Brizola e trabalhou a vida toda brisolista. Então, eu falo do Brizola com muita propriedade sobre suas obras, sobre os seus ideais e eu confesso que eu fui embora ontem para casa muito entristecido porque eu vi alguns partidos de esquerda que eu, aliás, eu quero lembrar aqui este parlamento que eu votei com o atual presidente da república, com o Lula. mas o que me entristeceu ontem vendo o discurso de alguns deputados de algumas siglas de esquerda que nós temos aqui várias PSB, PSOL, PSD, PT e PDT tentando apagar a memória do então ex-governador Leonel Leonel de Moura Brizola e do ex-senador eterno Darcy Ribeiro e também do arquiteta que muito contribuiu para o nosso estado que é o nosso arquiteto saudoso eterno Oscar Arnemaia. Eu quero relembrar lá atrás porque conheço de fundo o assunto e eu tenho propriedade para discutir isso com qualquer parlamentar inclusive os antigos Brizola Brizola quando voltou do exílio e resolveu construir o sambódromo foi para acabar com as covardias que acontecem hoje o desrespeito aos camarotes antigos que hoje são caríssimos a população de baixa renda não consegue pagar ali para assistir o desfile por um camarote tem difícil acesso e a gente vê a prefeitura do Rio perpetuando por anos e com os mesmos costumes que o Brizola tinha acabado lá atrás botando em prática e ontem nada mais nada menos foi apresentada a PL por governo do estado que sempre investe aqui presidente Val você sabe quanto a Funarge a Secretaria de Cultura investiu no carnaval ano passado 13 milhões 13 milhões então na hora do governador contribuir é uma maravilha mas na hora dos parlamentares opinar e o governador também opinar em algo é uma dificuldade então é nada mais nada justo é novamente o governo do estado pegar o sambódromo esse decreto que foi criado dando autonomia à prefeitura do Rio 224 de 75 isso deu plenos poderes à prefeitura do município do Rio de Janeiro a mandar administrar da forma que quer o sambódromo e eu falo com tanta propriedade sobre esse caso porque eu vejo muitos parlamentares defendendo o prefeito Eduardo Paes não tenho nada contra ele tá mas o que acontece é muita coisa obscura que a gente precisa ter a participação de fato disso obras como Brizola deixou que passa pelo mesmo caos eu que sou morador da Baixada Fluminense é a linha vermelha a linha vermelha hoje é administrada pela prefeitura do Rio e quando a gente vai chegando no trecho deputado Valdo Seaza Luiz Paulo da Baixada Fluminense é um abuso pneus estourando o estado entra com a segurança tanto no sambódromo como na linha vermelha e não tem participação aí de nós eu que fiz diversas indicações legislativas cobrei muito o governador Cláudio Castro há de nós que não tivéssemos o secretário de transporte o Austin Reis para botar as obras iniciais de revitalização da linha vermelha ia ficar à mercê da prefeitura e eu digo mais além deputado Valdo Seaza governador Leonel de Moura Brizola quando botou em prática junto com o nosso eterno arquiteto renomado Oscar Niamaya as obras dos CIEP que foram 509 CIEP construídos só na minha cidade 21 CIEP que na época Brizola comprou uma briga enorme com os poderosos com os ricos que não queria os filhos dos pobres estudando numa escola com horário integral com cinco refeições com biblioteca falando outras línguas queria que a gente ficasse sempre morador da Baixada os menos favorecidos eu estudei em CIEP com muito orgulho sempre abaixo das asas dos ricos Brizola chegou a usar 70% da arrecadação do estado para construir os CIEP e hoje o que seria do estado do Rio de Janeiro se não tivesse os 509 CIEPs eu tenho certeza que teria muitos mais presídios e aí quando a gente se fala de acabar com o monopólio do sambódromo de o estado pegar novamente a régea e poder fazer uma gestão ali limpa decente transparente eu vejo colegas de outras siglas de esquerda por conta de uma briga de esquerda direita acabou a campanha nossa vez de novo de ser candidata daqui a 3 anos precisa acabar nesse parlamento briga de esquerda e direita se fosse um partido de esquerda que tivesse apresentado essa lei eu teria certeza que seria um dos melhores projetos assim como foi um partido de direita e repetindo eu votei com o presidente Lula caminhei no sol e na chuva e isso precisa ter um basta dentro desse parlamento eu termino aqui presidente Val que onde quer que o nosso saudoso governador Leonel de Moura Brizola esteja e o nosso saudoso senador professor Dacir Ribeiro esteja eu tenho certeza que com essa briga mesmo aprovando aqui ontem eles estarão estarão muitos muitos deles tristes muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos nós próximo orador escrito é o nome de votado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos senhor presidente deputado Val da Seaz senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj senhora intérprete da língua de libras que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva senhor presidente Val da Seaz vou usar aqui a palavra como deputado estadual eleito vendo 70% dos meus votos na cidade do Rio de Janeiro e os 30% nos mais diversos municípios incluindo a nossa querida Baixada Fluminense vou falar aqui também como engenheiro aposentado do estado entrei para o estado em 12 de janeiro de 1965 seguramente quando o deputado Ratinho não tinha nascido nem tão pouco senhor presidente vossa excelência deputado Val da Seaz janeiro de 1965 eu era um jovem de 19 anos talvez tivesse até mais cabelo que o deputado Ratinho naquela época entrei no estado como técnico de estradas mais tarde me formei e virei engenheiro do estado deputado Ratinho falou em algumas figuras políticas importantes do nosso estado que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com fui um brisolista autêntico quando ele se candidatou pela primeira vez concorrendo contra Moreira Franco contra Miro Teixeira seguramente os senhores ainda não votavam e tivemos e Sandra Cavalcante e tivemos uma vitória épica e foi as classes menos favorecidas que elegeram Leonel de Moura Ambezola e o nosso PDT da época e eu já era um engenheiro com alguma experiência tinha sido professor de topografia de João Otávio Brizola filho de Leonel de Moura Brizola quando Brizola não era ainda governador estava no exílio trabalhei no programa dos CIEPs programa mais audancioso e ambicioso de construir 500 CIEPs em 4 anos escola em tempo integral e quem coordenava esse projeto era o nosso professor Darcy Ribeiro e a primeira missão foi achar áreas importantes no nosso estado para construir esses CIEPs e precisavam ser imóveis que tivesse 10 mil metros quadrados deputado Valdar Siasse para caber o CIEP a quadra e a biblioteca e não era fácil nos perímetros urbanos imagine num município como São João de Meriti densamente ocupado e de dimensões não muito grandes o segundo foi licitar esses 500 CIEPs o terceiro que não era da minha competência era ter caixa para pagar isso tudo o secretário de fazenda era o então jovem empreendedor e talentoso César Maia então tive o prazer de trabalhar nesse projeto enquanto o projeto durou trabalhei no projeto e na licitação da linha vermelha que ele o fez no governo Collor de Mello ligando a Francisco Bicalho até Caxias e de Caxias depois até a Rio São Paulo vi aquilo nascer do chão desde a licitação e deputado Ratinho trabalhei também na construção do Sambódromo numa parceria de Brizola com o prefeito Marcelo Alencar como gostava de dizer o Brizola 50 to 50 meio a meio sob o ponto de vista de investimento projeto de Oscar Niemeyer e também uma obra coordenada pelo professor Dacir Ribeiro porque na índice safa dos grandes eventos que não era só o carnaval também funcionaria o Sambódromo como escola então tudo isso para mim não é obra de ficção participei disso tudo ativamente como participei não no governo do Brizola não é questão de uma obra que o senhor conhece e usa que é a Via Light e lá a outra que o deputado Val usa muito que foi duplicar Rio do Pau e fazer o viaduto da Pavuna que para quem sai da área do deputado Val e quer ir para Nova Iguaçu é o caminho natural o caminho natural então não estou contando histórias eu estou falando daquilo que vivi e participei como participei da fusão da antiga Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro a fusão se deu em 15 de março de 75 mas antes disso a lei complementar federal aprovada pelo congresso nacional aprovou a fusão em 74 e permitiu que o governador que tomasse posse em 15 de março de 75 legislasse por decreto lei até a promulgação da nova constituição do estado que se deu no segundo semestre de 1975 então o governador que assumiu na fusão governador nomeado foi o almirante Faria Lima e fez mais de 300 decretos leis e o fez justiça seja feita não com caráter político examinando a história e vamos examinar a história teatro municipal teatro ela chamasse teatro municipal por que deputado Valdade Serra porque o teatro municipal era um empreendimento gerido pela prefeitura do distrito federal quando a mudança da capital aconteceu para Brasília foi criado o estado da Guanabara então o teatro municipal passou para o estado da Guanabara com a fusão decidiu o governador com os técnicos e com os acordos que o teatro municipal ficaria de posse do estado estádio municipal do Maracanã assim que se chamava não era Maru Filho Maru Filho foi depois por que que era estádio municipal do Maracanã porque pertencia ao município ao distrito federal porque ele foi construído pelo prefeito Mendes de Moraes para a Copa do Mundo de 1950 que nós perdemos deputado Ratinho para o Uruguai de 2 a 1 em pleno Maracanã possivelmente nessa época seus pais estavam nascendo não vossa excelência bom o Maracanã lá se disputava o campeonato carioca com a fusão passou-se a ser o estádio Mário Filho que teve esse nome depois e passou-se a disputar o campeonato estadual mas vamos pegar um ponto nevrálgico o saneamento básico no antigo estado do Rio de Janeiro deputado Valda Seaz tinha a Sanerje era a companhia de água e esgotos do antigo estado do Rio de Janeiro que valia inclusive para a nossa querida Baixada Fluminense que pertencia ao antigo estado do Rio de Janeiro aqui na Guanabara tinham duas companhias a CEDAG a companhia de água da Guanabara e a ESAG a companhia de esgoto da Guanabara por um decreto lei o governador Faria Lima fundiu essas três entidades numa só e criou a CEDAI que ficou de poder do estado evidentemente a época combinando com os municípios da época que eram apenas 64 municípios na fusão não eram 92 mesquita ainda não existia queimados desculpe que mesquita ainda não existia belforroxo ainda não existia queimados se emancipou também e de Nova Iguaçu então éramos 64 hoje somos 92 imagine que eu chegue agora a presente a vossas excelências e revogue o decreto do Faria Lima que fundiu a CEDAG com a ESAG e com a Sanerj eu embaralho essas concessões todas isto é um ato jurídico perfeito a questão da votação ontem do deputado Amorim não foi visando o sambódromo só ele está anulando um decreto que passou para o município todas as áreas públicas do Estácio inclusive a área que estão os dois prédios da prefeitura isto é de uma inconstitucionalidade gritante política a gente discute na política e não leva não leva para a área técnica jurídica a política porque não dá certo não dá certo e cá entre nós que prefeito hoje senhor presidente vai bem que prefeito vai bem muito poucos e por quê porque não tem dinheiro quem gosta de criticar as prefeituras está esquecendo do seguinte hoje hoje 15 horas nós vamos votar o orçamento do Estado sabe qual é o buraco 8,5 bilhões de reais isto é as despesas são maiores que a receita 8,5 bilhões de reais e quem é responsável pela gestão do orçamento do Estado o governador do Estado e por que aconteceu isso por diversos motivos o primeiro lei complementar 192 e 194 promulgada em 1º de julho de 2022 que tirou do Estado mais de 8 bilhões de reais lei complementar federal que o governador por decreto introduziu na nossa legislação decreto inclusive inconstitucional porque teria que ser por lei botou o Estado no vinagre e as prefeituras todas sem exceção também inclusive a de São João de Miriti porque a perda de ICMS o telespectador tem que saber 75% do ICMS é do Estado e 25% dos municípios consoante a distribuição pelo IPM o índice de participação dos municípios e quem era o governador o governador era e ainda é Cláudio Castro não era o prefeito de São João nem tampouco o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e o ano de 22 o Estado não tinha bilhões da venda da CEDAI a venda da CEDAI acabou cadê a obra estruturante que o governo do Estado tenha feito inclusive a linha vermelha senhor presidente um pedaço até a Rio a Rio não Rio São Paulo não Rio Juiz de Fora a Rio Petrópolis é gerida pela prefeitura da Rio Petrópolis para a frente é gerida pelo Estado as condições de conservação eram diferentes não todas estavam muito ruim estou assinalando isso porque a linha vermelha ela funciona como um todo e não por parte e quem era o gestor também da linha vermelha o governador Cláudio Castro o governador Cláudio Castro ele já tem uma grave dificuldade de gerir o que está sob a responsabilidade dele porque está faltando dinheiro no caixa que fará gerir outras responsabilidades a mais diga-se de passagem senhor presidente que a União também tem responsabilidade porque todo esse dinheiro que foi retirado do caixa com as leis complementares 192 e 194 nós estamos sendo ressarcidos de forma parcelada em três suaves prestações da Casa Bahia no total de 3,6 bilhões de reais só que tem que é só pelas perdas de 22 de 23 para frente lixe-se o estado do Rio de Janeiro e os outros estados da federação e os seus municípios então é necessário a gente botar os pingos no is não existe um governo do estado sadio bem gerido e preferir prefeituras que vão mal porque os prefeitos são incompetentes eu estou falando no plural o que existe é um barco para ser gerido de grande dificuldade se eu quiser eu pego o orçamento de qualquer prefeitura e depois pego os gastos e se eu analisar eu vou encontrar defeito em todas sem exceção em Caxias em Nova Iguaçu em São João de Miriti até porque não tem gestor perfeito todos os gestores é mas quando a gente quer a gente se entra só num gestor como os outros 91 não existissem mas aí eu pergunto quem na verdade a constituição determina que nós temos que fiscalizar o poder legislativo cabe fiscalizar ao poder executivo estadual as câmaras de vereadores o senhor já foi vereador deputado cabe fiscalizar as prefeituras municipais aí eu pergunto será que esse parlamento fiscaliza a contento a gestão do senhor Cláudio Castro eu garanto senhor presidente que não eu garanto que não agora eu sou um deputado de oposição eu sou um social democrata nunca disse diferente disso desde que fui do PDT eu sou um social democrata e o que que é ser um social democrata é querer que o estado tenha desenvolvimento econômico e social que você dê atenção para as políticas públicas que vai atender os mais necessitados principalmente na educação na saúde e na assistência social qual foi o deputado da base aqui que apresentou o projeto de lei para aumentar a alíquota aumentar não para recuperar as perdas da alíquota modal do ICMS nenhum sabe por que isto não dá voto perde quem apresentou fui eu porque eu tenho a preocupação que o caixa do tesouro tenha recursos para investir na saúde na educação na assistência social seja esse um ganho político ou não e a casa aprovou a alíquota passou de 18 alíquota modal para 20 e tem certeza que o governador sancionará o senhor sabe por que deputado radinho porque não tem ninguém em sã consciência que para o ano de 2024 queira abrir mão de 1,9 bilhões de reais de receita dos quais 1 bilhão e 400 irá para o estado e 500 milhões de reais serão distribuídos pela prefeitura segundo o IPM inclusive para a prefeitura de São João de Miriti inclusive para as prefeituras todas da nossa querida Baixada Fluminense então eu estou me referindo a isso porque a anulação do decreto lei 220 que eu tenho certeza que o governador não sancionará e se sancionar para mim será uma triste surpresa e se o fizer no dia seguinte eu estou na porta do tribunal protocolando uma ação direta de inconstitucionalidade com a confecção plena que o tribunal me dará razão porque o ato jurídico é perfeito não pode ser mais modificado 48 anos depois da fusão nós não podemos querer para um projeto de lei acabar com a fusão e é esse o risco maior não tem mais segurança jurídica para nada então senhor presidente eu não tento aqui no parlamento e o senhor preside praticamente todos os trabalhos iniciais jamais eu vim aqui para fazer crítica a qualquer dos 92 prefeitos goste eu ou não a não ser que seja um absurdo de desrespeito aos direitos humanos que seja uma atitude de preconceito o meu dever é fiscalizar o poder executivo dever constitucional e vim aqui não era nem para falar para esse tema mas sentei do seu lado e ouvindo a fala do deputado Ratinho e disse a ele que eu não vi ouvi tudo que eu cheguei estava no meio da fala que eu iria responder algumas questões porque ontem eu mostrei a todo mundo aqui estava que o projeto era inconstitucional eu não entrei no mérito político é inconstitucional porque é um ato jurídico perfeito e ato jurídico perfeito não pode ser rompido a não ser que as duas partes estejam de pleno acordo senão como é que a gente dá algum nível de garantia à população volto a dizer eu quero ver todo mundo votar comigo aqui inclusive eu anotei todos que votaram favorável eu apresentando um decreto apresentando um projeto de lei para acabar com um decreto que criou a CEDAI foi o Faria Lima fundiu ESAG CEDAI e Saner se acabar com a CEDAI melou a concessão também iniciativa privada qual foi a grande discussão na época que presidia aqui o deputado André Siciliano sobre a privatização da CEDAI que eu ganhei a liminar na justiça as pessoas esqueceram o governador por decreto o governador por decreto achando que a gestão da CEDAI era do estado decretou que podia fazer a concessão a iniciativa privada e eu fui da justiça para dizer que o governador não podia fazer por decreto tinha que ser por lei porque um decreto não pode alterar um decreto lei e tinha que ser um decreto uma lei de autoria do governador porque porque o decreto lei a origem é do executivo legislativo não faz decreto lei em nenhuma ditadura que é outro vício de inconstitucionalidade do projeto de ontem que não foi proposto pelo executivo e sabe o que o tribunal de justiça fez me deu a liminar não chegou a julgar no mérito porque outras ações aconteceram e o Supremo aí caçou todas as liminares porque tinha interesse que a concessão acontecesse então seu presidente eu termino aqui mas já comunicando a vossa excelência que se é para ir para a política discutir essas questões a gente também está apto para ir com respeito com cortesia como cabe a política porque eu volto a dizer eu me lembro aqui do nosso deputado Paulo Ramos uma das coisas que eu me orgulho é ter 78 anos de idade e desde os 19 trabalhando no serviço público e acompanhando política mas acompanhando de fato e participando então senhor presidente eu me considero como fosse um programa que existiu muito importante deputado Ratinho que era o repórter eu sou aqui testemunha ocular da história muito obrigado não havendo mais senhor presidente pode falar eu gostaria gostaria de fazer uso da palavra senhor presidente próximo orador inscrito é o nobre deputado chico machado que dispõe de 10 minutos senhor presidente eu na verdade eu estava aqui atentamente assistindo a aula de história do nosso querido professor doutor do espalgo correio da rocha e dizer que independente de questões políticas doutor Luiz Paulo é uma pessoa que eu tenho assim muito agradeço muito a Deus por estar tendo a oportunidade como com os outros deputados também obviamente deputadas mas ter oportunidade de estar exercendo esse mandato o segundo mandato deputado estadual na companhia de doutor Luiz Paulo né na muitas das vezes eu faço parte da base do governo doutor Luiz Paulo na oposição mas é o que eu sempre digo é uma oposição construtiva uma oposição que como ele bem diz é a favor do estado não do governo de plantão ou do governo que está eleito pelo povo nesse momento histórico então eu queria aqui dizer senhor presidente que a gente vai aprendendo a gente vai escutando eu escutei um trecho do discurso do deputado depois teve um problema aqui na minha internet mas eu quero dizer que é uma satisfação imensa de estar vendo essa aula de história que a gente vai os pormenores de tudo de tudo que aconteceu no nosso estado o ano de 1975 em março ainda faltavam nove meses para o meu nascimento foi em 12 de março a questão da nossa da fusão dos estados e dizer que eu quero parabenizar e dizer e mais uma vez agradecer a Deus por estar tendo a oportunidade como deputado de ter essa aula de história muito obrigado melhoras aí chico machado não havendo mais orador escrito a presidente suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão a sessão a sessão Obrigado.